Olá, meu nome é Eduardo e sou professor de matemática. Hoje o tema de nossa aula é os números naturais. Você já ouviu falar sobre o conjunto de números naturais? As pessoas que não conhecem podem até achar ser algo bem difícil e complexo, mas na realidade é bem fácil, pois nós os utilizamos no nosso dia a dia. Esses são os números naturais. Como podem observar, eles são velhos conhecidos. Colocaremos esses números dentro de duas chaves. Elas nos mostram que esses números pertencem a um conjunto. Mas aí você pode se perguntar o que é um conjunto. Um conjunto nada mais é do que uma reunião de elementos. Veja os exemplos abaixo. O conjunto sala de jantar, há apenas móveis da sala de jantar. E no conjunto roupas de verão, há apenas roupas de verão. No conjunto dos naturais, há apenas números naturais. Ele é representado pela letra N. Para facilitar a compreensão, usaremos os números naturais em cima de uma reta. Essa reta começa no zero e vai até... Como nosso amigo Buzz avisou, esses números são infinitos. Algo bem importante sobre esses números é que a ordem importa. Por exemplo, se escrevemos 1 e 2, é completamente diferente de escrevermos 2 e 1. Isso ocorre porque no primeiro caso, o 2 representa a unidade e o 1 representa a dezena. Já no segundo caso, é completamente o contrário. O 1 representa a unidade e o 2 a dezena. Uma dúvida bem recorrente entre alunos é a questão de sucessor e antecessor. Para que você compreenda melhor o assunto, imaginemos que os números naturais sejam uma família. Por exemplo, em uma família temos o avô, o pai e o filho. Se olharmos na perspectiva do pai, para ele, seu filho é seu sucessor, pois ele nasceu depois do que ele. Já o avô é seu antecessor, pois ele nasceu bem antes dele. A família dos naturais funciona de maneira semelhante. Se pegarmos o 12 como um exemplo. Quem seria seu antecessor? Seria o número que vem antes dele, no caso, o 11. E quem seria o seu sucessor? Seria o número que vem depois dele, no caso, o 13. Agora falaremos de duas das quatro operações básicas da matemática. A adição e a subtração. A adição nada mais é do que a soma de números ou objetos. Nós a utilizamos diariamente. Quando pegamos em dinheiro... 10 centavos, mais 10 centavos, mais 25 centavos, mais 50 centavos, é igual a 95 centavos. Ou em outras atividades, como futebol de rua. Cara, tava jogando três peladas comigo diferente. No primeiro jogo, marquei cinco gols. No segundo jogo, marquei três gols. No terceiro, não fiz nenhum. No final do dia, tinha feito oito gols. Subtração. Assim como o nome diz, é a ação de subtrair ou diminuir um número ou um objeto. Assim como a adição, a subtração faz parte do nosso dia a dia. E ela pode estar inserida até mesmo no que menos esperamos. Pergunta que vale um milhão de reais. Eu tenho quatro laranjas e como uma. Com quantos eu fico? Duas laranjas. Três laranjas. Quatro laranjas. Cinco laranjas. Não, mas isso é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Tem quatro laranjas e come uma. Quantos sobram? Uma mais difícil, vai. Tem quatro. Quatro, come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Bom, é bem fácil de concluir que quatro laranjas, eu como uma, eu fico com três laranjas. Se eu perguntar para você, quanto é 75 menos 25? Provavelmente, você irá fazer uma pequena conta para resolver a pergunta. Agora, se eu perguntar quanto é 75 centavos menos 25 centavos, imediatamente você irá associar a 50 centavos. Como podem observar, é impossível viver na sociedade moderna sem utilizar de alguma forma a matemática. Afinal, ela está inserida nas menores coisas da nossa vida. Ela faz parte de nossa natureza e esse é o motivo de estudarmos os números naturais. Obrigado. 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 Obrigado.